Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Professor Raul Posterari aqui com uma novidade. Isso mesmo, daqui a alguns dias, aqui na Musixi, nós teremos um curso de Slap. Só sobre Slap, com todas as técnicas. Nós vamos começar nas básicas, no módulo básico, depois no intermediário, no avançado, para tirar de dentro de você toda a tua musicalidade, o teu feeling, para você poder tocar aquele groove que você sonha, aquele que você quer, que você pensa, e muitas vezes não consegue executar. Então você é o meu convidado. Te aguardo, hein? UGT UGT